Copyright Goethe-Falak 50 Languages Curso Gratuito de Idiomas em Várias Línguas 1 Erti Erti Pessoas Pirovnebebi Pirovnebebi Eu Me Me Eu e tu Eu e você Me Ta-xen Me Ta-xen Nós dois Čven Orive Čven Orive Ele Is Is Ele e ela Is Da-is Is Kaci Da-is Kali Eles dois Elas duas Is 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 Ni Orive Is Ni Orive O Homem Kaci Kaci A Mulher Kali 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 tei Kali Kali Minha família está aqui. Chemi o jachi ak aris. Eu estou aqui. Me akvar. Você está aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Nós estamos aqui. Chven ak vart. Vocês estão aqui. Tkven ak hart. Eles todos estão aqui. Eu estou 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 aqui. A família não é pequena. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tidia Ojajitidia 50 Languages Tres Sami Sami Conhecer Katsnoba Katsnoba Olá, alô Kamarjoba Kamarjoba Bom dia Kagimarjos Kamarjoba Como vai? Rogorjar Rogorjar Você é da Europa? Europeli Hart Europeli Hart Você é da América? Américeli Hart Américeli Hart Américeli Hart Você é da Ásia? Asieli Hart Asieli Hart Asieli Hart Raps Amincen Américeli Hart Quanto tempo fica? Américeli Hart Américeli Hart Américeli Hart Américeli Hart Gosta disto aqui? Mok tzontak. Está passando férias aqui? Ak, shwebule bagagft. Ak, shwebule bagagft. Visite-me um dia. Mestumret rogorme. Mestumret rogorme. Aqui está a minha morada. Es, chemi misamartia. Vemo nos amanhã? Xvau, chevvudebit. Lamentu, mas já tenho planos. Vcuxu ar, magram uque dauguegme ralhac. Cuxu ar, magram uque dauguegme ralhac. Tchau. Cargat. Cargat. Até a próxima. Nachvamdis. Nachvamdis. Até brevi. Troebit. Troebit. Ret translate. O que é? Forte. Troebit. Forte. Troebit. Troebit. Onde estamos? Nós estamos na escola. Nós temos aulas. Estes são os alunos. Esta é a professora. Esta é a turma. O que fazemos? Nós aprendemos. Nós aprendemos uma língua. Eu aprendo inglês. Você aprende espanhol. Ele aprende alemão. Nós aprendemos francês. Vocês aprendem italiano. Eles, elas, aprendem russo. Aprender línguas é muito interessante. Nós queremos entender pessoas. Nós queremos falar com pessoas. 50 línguas. João é de Londres. Ele fala inglês. Maria é de Madrid. Maria Madri fica na Espanha. Ela fala espanhol. Pedro e Marta são de Berlim. Berlim fica na Alemanha. Vocês dois falam alemão? Londres é de Londres. Londres é uma capital. As capitais. As capitais são grandes e barulhentas. A França fica na África. A França fica na Europa. As capitais. Egypte, África. O Japão fica na Ásia. Japão fica na Ásia. Japônia, Ásia-shia. Japônia, Ásia-shia. O Canadá fica na América do Norte. O Panamá fica na América Central. O Brasil fica na América do Sul. Brasília, Samkret, América. O Brasil fica na América do Sul. 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 Ele escreve Is-cer Is-cer Go to www.50languages.com for the latest version and the books. 50 Languages Seci Shvidi Shvidi Numeros Ritzchwebi Ritzchwebi Eu conto Vitvli Vitvli Um, dois, três Erti Ori Sami Erti Ori Sami Eu conto Até três Vitvli Samamde Vitvli Samamde Eu continuo Contando Vagri Vagr Vag robe Vitvli 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 Egoe Vitvli Vitvli penis Sete, oito, nove Eu conto Você conta Ele conta Um, o primeiro, a primeira Erti, pirveli Dois, o segundo, a segunda Ori, me ore Ori, me ore Três, o terceiro, a terceira Sami, me same Quatro, o quarto, a quarta Otri, me autre Cinco, o quinto, a quinta Seis, o sexto, a sexta Sete, o sétimo, a sétima Švidi, me švide Švidi, me švide Oitu, o oitavo, a oitava Rva, merve Rva, merve Novi, unonu, anona Czchera, me czchere Czchera, me czchere 50 Languages Oitu Rva Rva A hora Sátis troebi Sátis troebi Desculpe Mapatiet Mapatiet Que oração, por favor? Muitíssimo Obrigado Obrigada Didi Madloba É Uma Hora Pirveli Sátia Pirveli Sátia São Duas Horas Ori Sátia Ori Sátia São Três Horas Sam Sátia Sam São Quatro Horas Othri Sátia Othri Sátia São Cinco Horas Horas Sátia Huti Sátia Huti São Seis Horas Eguci Sátia Eguci Sátia São Sete Horas São oito horas. São nove horas. São dez horas. São onze horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Um minuto tem sessenta minutos. Um dia tem vinte e quatro horas. Erd dreschi otztaotchi saatia. Erd dreschi otztaotchi saatia. Fifty Languages Nove Tzchra Tzchra Dias de semana Quiris trebe Viris trebe A segunda-feira Or Shabbat Or Shabbat A terça-feira Sam Shabbat Sam Shabbat A quarta-feira A quinta-feira Chut Shabbat A sexta-feira A sexta-feira A sexta-feira Paraskevi A sexta-feira Paraskevi O sábado O sábado Shabbat Shabbat O domingo Kvira 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 Dreschi A semana Kvira 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 Da segunda-feira A domingo Or Shabbat Or Shabbat Kvira Or Shabbat Kvira O primeiro dia E a segunda-feira Pirveli Dres Or Shabbat Pirveli Dres Or Shabbat O segundo dia E a terça-feira Me Dres Sam Shabbat Me Dres Sam Shabbat O terceiro dia E a quarta-feira Me Dres Ot Shabbat Me Dres Ot Shabbat O quarto dia E a quinta-feira Me Dres Chut Shabbat Me Dres 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 Jut Shabbat O sétimo dia é o domingo. A semana tem sete dias. Só trabalhamos cinco dias. O sétimo dia é o domingo. O sétimo dia é o domingo. O filme foi interessante. O sétimo dia é o domingo. 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 Isto são seis meses. Janeiro, fevereiro, março. Júnior, fevereiro, março. Abril, fevereiro, março. Júnior, fevereiro, março. Júnior, fevereiro, março. Júnior, fevereiro, março. Agosto, fevereiro, março. Setembro, fevereiro. Outubro, octomberi. Novembro, noemberi. Dezembro, tekemberi. Dezembro, fevereiro, março. Isto também são seis meses. Esse é o fim. Esse é o fim. Júlio, agosto, setembro. Júlio, agosto, setembro. Outubro, novembro, dezembro. Octomberi, novembro, tekemberi. Octomberi, novembro, tekemberi. Fifty languages. Dozi. Tormedi. Tormedi. Bebidas. Sasmelebi. Sasmelebi. Eu bebo cha. Me chais usuam. Me chais usuam. Eu bebo kafé. Me khawas usuam. Eu bebo água mineral. Me mineral ur tzxals usuam. Me mineral ur tzxals usuam. Você bebe cha²e all tzxals usuam. com limão. Que chais limon ur tzxals usuam. Que chais limon ur tzxals usuam. Você bebê café com açúcar. Que chais limon ur tzxals usuam. Que chais limon ur tzxala usuam. Que chais limon ur tvaz fam. Você bebe água com gelo. Aqui há uma festa. As pessoas bebem espumante. As pessoas bebem vinho e cerveja. Você bebe álcool? Você bebe uísque? Você bebe coca-cola com rum? Eu não gosto de espumante. Eu não gosto de vinho. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. O bebê gosta de leite. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. A criança gosta de chocolate e suco de maçã. A mulher gosta de suco de laranja e de suco de toranja. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. O que faz a Marta? RAS SAKMIANUBS MARTA Ela trabalha no escritório. IS OPITSCHI MUSHAOBS IS OPITSCHI MUSHAOBS Ela trabalha no computador. IS COMPUTER TAN MUSHAOBS IS COMPUTER TAN MUSHAOBS Onde está Marta? IS COMPUTER TAN MUSHAOBS NO CINEMA KINOSHI KINOSHI Ela vê un filme. IS COMPUTER TAN MUSHAOBS IS PILMS UCHUREBS O QUE FAZ PEDRU? RAS AGETEBS PETERI RAS AGETEBS PETERI ELI ESTUDA NA UNIVERSIDADI IS UNIVERSIDETSCHI MUSHAOBS IS UNIVERSIDETSCHI MUSHAOBS ELI ESTUDA LÍNGUAS IS ENEBS MUSHAOBS IS ENEBS MUSHAOBS IS COMPUTER TAN MUSHAOBS Onde está o Pedro? SAD ARIS PETERI SAD ARIS PETERI SAD ARIS PETERI NO CAFÉ CAFÉ CAFESH 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 ELI BEBE CAFÉ IS CHAWAS SUAMS IS CHAWAS SUAMS Para onde eles gostam de ir? SAD GIGWART TZASFLÁ SAD GIGWART TZASFLÁ Ao CONCERTO CONCERTZE CONCERTZE ELES GOSTAM DE OUVIR MÚSICA PARA ONDE ELES NÃO GOSTAM DE IR? SAD ARGIGWART TZASFLÁ SAD ARGIGWART TZASFLÁ A DISCOTECA 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 ELES NÃO GOSTAM DE DANSÁCH MAD ARUGHWART TZEKUA MAD ARUGHWART TZEKUA MAD ARUGHWART TZEKUA MAD ARUGHWART TZEKUA 50 LANGUAGES MADARES MADARES 17 MADARES TOTCHMETI 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 CORIS A neve é branca. O sol é amarelo. A laranja é de cor de laranja. A cereja é vermelha. O céu é azul. A helva é verde. A terra é marrom. A nuvem é cinzenta. Os pneus são pretos. A neve é branca. De que cor é o sol? Amarelo. De que cor é a laranja? Cor de laranja. De que cor é a cereja? Vermelha. De que cor é o céu? Azul. Raperia tchau. Tisperi. Raperia tchau. Tisperi. Raperia tchau. Raperia tchau. Raperia tchau. Havisperi. uteus. Raperia mitsa. Havisperi. De que cor é a nuvem? Cinzenta. Raperia grubeli. Natsrisperi. Raperia grubeli. Naringisperi. De que cor são os pneus? Pretos Raperia Saburavebi, Chave Raperia Saburavebi, Chave 50 Languages 15 Trutmeti Frutas e alimentos Chili ta sursati Eu tenho um morango Me, Max, Martzvi Me, Max, Martzvi Eu tenho um kiwi e um melão Me, Max, Kiwi da Sazamtro Me, Max, Kiwi da Sazamtro Eu tenho uma laranja e uma toranja Me, Max, Portohali da Greyfruity Me, Max, Portohali da Greyfruity Eu tenho uma maçã e uma manga Me, Max, Vax, Li da Mango Me, Max, Vax, Li da Mango Eu tenho uma banana e um abacaxi Eu faço uma salada de frutas Me, Max, Cancara Eu tenho uma torcida. Eu tenho uma torcida com a teiga. Eu tenho uma torcida com a teiga. Eu tenho uma torcida com a teiga e a gelada. Eu tenho uma torcida com a teiga. Eu tenho um sanduíche. Eu tenho um sanduíche. Eu tenho um sanduíche com margarina. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomate. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomate. Nós precisamos de pão e arroz. Nós precisamos de peixe e bifes. Nós precisamos de pizza e espagueti. De que é que precisamos mais? Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa. Onde há um supermercado? Eu tenho um sanduíche com margarina e tomates para a sopa. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomates para a sopa. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomates para a sopa. Estas são as estações do ano. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomates para a sopa. Eu tenho um sanduíche com margarina e tomates para a sopa. O verão é quente. No verão faz sol. No verão gostamos de passear. O inverno é frio. No inverno neva ou chove. No inverno gostamos de ficar em casa. Está frio. Está chovendo. Está ventando. Está calor. Está sol. Está bom tempo. O grublo amin dia. Como está o tempo hoje? Dres rogori amin dia. Dres rogori amin dia. Hoje está frio. Dres tziva. Dres tziva. Hoje está calor. Dres tbila. 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 Aqui está a nossa casa. Em cima está o telhado. Embaixo está o porão. Atrás da casa há um quintal. À frente da casa não há nenhuma estrada. Ao lado da casa há árvores. Aqui está o meu apartamento. A cozinha e o banheiro estão aqui. A sala de estar e o quarto de dormir estão aqui. A porta da casa está fechada. Mas as janelas estão abertas. Hoje está calor. Nós vamos para a sala de estar. Vamos para a sala de estar. Vamos para a sala de estar. Aqui está o meu computador. Ali está o meu aparelho de som. A televisão é nova. A televisão é nova. 50 idiomas. Dezoito. Tramite. Tramite. Limpeza da casa. Sakhlis dalageba. Sakhlis dalageba. Hoje é sábado. Dres shabatia. Dres shabatia. Hoje temos tempo. Dres droguacus. Dres drogwacus. Hoje vamos limpar a casa. Dres binas valagebte. Dres binas valagebte. Eu limpo o bañeiro. O meu marido lava o carro. As crianças lavam as bicicletas. As crianças arrumam o quarto das crianças. Dres binas valagebte. Dres binas valagebte. Dres binas valagebte. O meu marido arruma o seu escritório. Dres binas valagebte. Eu estou pondo a roupa na máquina de lavar. Eu estou pendurando a roupa. Eu estou passando a roupa. Eu estou pendurando a roupa na máquina de lavar. As janelas estão sujas. O chão está sujo. Eu estou pendurando a roupa. 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 50 Languages 19 O que você quer cozinhar hoje? Você cozinha com um fogão elétrico ou com um fogão a gás? Eu estou vendo a roupa. Eu estou pendurando a roupa. Eu estou pedindo a roupa. Devo lavar a salada? Onde estão os copos? Onde está a louça? Onde estão os talheres? Onde estão os copos? Onde estão os copos? Você tem um abridor de garrafas? Onde estão os copos? Você tem um saca-rolhas? Você cozinha a sopa nesta panela? Você frita o peixe nesta frigideira? Você assa os legumes nesta grelha? Eu ponho a mesa. Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. Aqui estão os copos? Onde estão os copos? 50 Languages 20 Conversa 1 Fique à vontade Sinta-se em casa O que quer beber? Sinta-se em casa Gosta de música? Que gosta de música? Que gosta de música? Eu gosto de música clássica Aqui estão os meus CDs Você toca um instrumento? Aqui está a minha guitarra Você gosta de cantar? Você tem filhos? Você tem um cão? Você tem um gato? Aqui estão os meus livros Eu estou lendo este livro O que é que você gosta de ler? Você gosta de ir ao concerto? Você gosta de ir ao concerto? Você gosta de ir ao teatro? Você gosta de ir ao concerto? 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 50 Languages 21 Conversa 2 De onde você vem? Sada ou Richard Da Basileia Basileia é na Suíça Basileia é na Suíça Basileia é na Suíça Posso-lhe apresentar o Sr. Müller? Seidzleba Batoni Müller Itzarmugitginot Seidzleba Batoni Müller Itzarmugitginot Ele é estrangeiro Is utzchoelia Is utzchoelia Ele fala várias línguas Is ramdenime é nas plops Is ramdenime é nas plops Esta é a sua primeira vez aqui? Ak piruelat khart Ak piruelat khart Não, já estive aqui no ano passado Mas, sopor uma semana Mas, sopor uma semana Gostou muito Gostou muito As pessoas são muito simpáticas Tzalian Ak tzalian Ak tzalian Sasi amov no khalxia Tzalian Ak tzalian Sasi amov no khalxia E também gosto da paisagem Ta bunibats muncions Ta bunibats muncions Qual é a sua profissão? Rapropesi is khart Rapropesi is khart Sou tradutor Eu traduzo livros Eu traduzo livros Estou sozinho aqui? Tkwen ak marto khart Tkwen ak marto khart Não A minha mulher Também está aqui Ara Tchemi tzolitz Tchemi kmaritz ak aris Ara Tchemi tzolitz Tchemi kmaritz ak aris E ali estão Os meus dois filhos Ik tchemi oriveshviliya Ikki tchemi oriveshviliya Fifty Languages Vincidois Otzta ori Otzta ori Conversa 3 Patara diálogi mesame Patara diálogi sami Você fuma? Ecevit? Ecevit? Antigamente sim Mas agora já não fumo Mas agora já não fumo Você se incomoda se eu fumar? Pat Law Não Absolutamente Isto não me incomoda. Bebe alguma coisa? Um conhaque? Conyax Não. Prefiro uma cerveja. Ara, Ludimir Tchevnia Você viaja muito? Pevrs Mogzaurobt? Pevrs Mogzaurobt? Sim. Sobretudo são viagens de negócio. Mas agora estamos aqui de férias. Que calor! Rassi Tchevnia Sim. Hoje realmente está muito calor. Tiach Tres Namdwilat Tchela Vamos para a varanda. Amanhã vai acontecer uma festa aqui. Tchela Você também vem? Tchela Sim. Também fomos convidados. Tchela Tchela 50 Languages 23 83 84 85 86 87 88 89 89 90 90 91 91 93 94 94 94 94 95 96 95 94 96 95 96 96 96 96 Eu percebo-as bem. Mas, falar e escrever é difícil. Eu ainda cometo muitos erros. Por favor, corrigem sempre. A sua pronúncia é muito boa. Você tem um pequeno sotaque. Você tem um pequeno sotaque. Você tem um pequeno sotaque. Nota-se de onde você vem. Qual é a sua língua materna? Você está fazendo um curso de línguas? Qual é o material de ensino que você usa? Eu não sei de momento como isso se chama. Não me lembro do título. Eu me esqueci disso. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Você perdeu o ônibus? Eu esperei meia hora por você. Não tenho um celular com você. Da próxima vez, seja pontual. Da próxima vez, pegue um táxi. Da próxima vez, pegue um guarda-chuva. Amanhã estou de folga. Vamos nos ver amanhã? Lamento, mas amanhã não posso. Você já tem planos para este fim de semana? Ou você já tem um encontro? Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. Vamos fazer um pequenique? Vamos à praia? Vamos à montanha? Eu vou te buscar no escritório. Eu vou te buscar na sua casa. Eu vou te buscar no ponto de ônibus. Eu vou te buscar no ponto de ônibus. Gostaria de ir à estação ferroviária. Gostaria de ir ao aeroportu. Gostaria de ir ao centro. Como chego ao aeroportu? Como chego ao aeroportu? Como chego ao centro? Eu preciso de um táxi. Eu preciso de um mapa. Gostaria de alugar um carro. Aqui está o meu cartão de crédito. Aqui está o meu cartão de crédito. Aqui está a minha carteira de habilitação. O que há para se ver na cidade? O que há para se ver na cidade? Vá fazer um passeio pela cidade. 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 Edição para dar uma cidade. O que há para se ver na cidade? O que há para se ver na cidade? O que há para se ver na natureza? O que há para se ver na natureza? Você está vendo a aldeia? Você está vendo o rio ali? Você está vendo a ponte ali? Você está vendo o lago ali? Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquela árvore ali. Eu gosto desta pedra aqui. Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquele pássaro ali. Eu acho isto bonito. Eu acho isto interessante. Eu acho isto maravilhoso. Eu acho isto... Eu acho isto... Eu acho isto... Eu acho isto... 50 Languages 27 Eu acho isto... Eu acho isto... Eu acho isto... O meu nome é... Müller Eu preciso de um quarto... Simples... Eu preciso de um quarto duplo... Eu acho isto... Eu acho isto... Eu acho isto... Eu acho como... Eu sei... Gostaria de um quarto com chuveiro. Posso ver o quarto? Há uma garagem aqui. Arisak autosadgomi. Há um cofre aqui. Arisak seipi. Há um fax aqui. Arisak paxi. Está bem, eu fico com o quarto. Cargit, avirep am otax. Cargit, avirep am otax. Aqui estão as chaves. Ai, gassarebi. Ai, gassarebi. Aqui está a minha bagagem. Ai, chemi bargi. Ai, chemi bargi. A que horas é o café da manhã? Romel saadzea sauzme. Romel saadzea sauzme. A que horas é o almoço? Romel saadzea sauzme. Romel saadzea sauzme. A que horas é o jantar? Romel saadzea sauzme. Romel saadzea sauzme. Copyright. Goethe Falak. Fifty Languages. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. Vinte e oito. Uztarva. Uztarva. No hotel. Reclamações. Sastumroshi. Satchivari. Sastumroshi. Satchivari. O chuveiro não funciona. Shchapi armushaops. Shchapi armushaops. Não há água quente. Tpilitzkali armudis. Tpilitzkali armudis. Pode consertar isto? Não há telefone no quarto. Não há televisão no quarto. O quarto não tem varanda. O quarto é muito barulhento. O quarto é muito pequeno. O quarto é muito escuro. O aquecimento não funciona. O ar-condicionado não funciona. A televisão não funciona. Eu não gosto. Tem alguma coisa mais barata? Existe algum albergue aqui perto? Existe alguma pensão aqui perto? Existe algum restaurante aqui perto? Existe algum albergue aqui perto? Visit www.fiftylanguages.com For the latest version and the books. Fifty languages. Vinte e nove. Oc'ta-tschra. Oc'ta-tschra. No restaurante. Um. Restaurante. A mesa está livre? A mesa está livre? Magida távi supalhia? Magida távi supalhia? Mãida távi supalhia? No restaurante. O que é que você me recomenda? Rasmir invariant? Rasmir invariant. Eu quero um suco de laranja. Eu quero um café com leite. Com açúcar, por favor. Eu quero um chá. Eu quero um chá com leite. Você tem cigarros? Você tem um cinzeiro? Você tem um esqueiro? Você tem um esqueiro? Você tem um esqueiro? Você tem um esqueiro? Copyright Goethefalak 50 Languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas. Um suco de maçã, por favor. Uma limonada, por favor. Um suco de tomate, por favor. Eu quero um copo de vinho tinto. Eu quero um copo de vinho branco. Eu quero uma garrafa de espumante. Você gosta de peixe? Você gosta de carne de boi? Você gosta de carne de porco? Eu quero uma garrafa de espumante. Eu quero uma garrafa de espumante. Eu quero um prato de legumes. Eu quero uma garrafa de espumante. Eu quero uma garrafa de espumante. Eu quero uma garrafa de espumante. Quer isto com maçã? Macaronit gnebaut Quer isto com batatas? Cartopilit gnebaut Não gosto disto A comida está fria Quer-de-civia Não pedi isto Es ar-xem-i-quê-taus Es ar-xem-i-quê-taus www.50languages.com For the latest version and the books 50 Languages 31 Ocztat hertmeti Ocztat hertmeti No restaurante 3 Restaurante Mesame Restaurante Sami Eu quero uma entrada Civi kerdzim surs Civi kerdzim surs Eu quero uma salada Salatam surs Salatam surs Eu quero uma sopa Supim surs Supim surs Eu quero uma sobremesa Dessertiminda Eu quero um sorvete com chantilly Eu quero fruta Ou queijo Queremos tomar o café da manhã Queremos tomar o café da manhã Queremos tomar o café da manhã Queremos almoçar Queremos almoçar Quen sadili guinda Quen sadili guinda Queremos jantar Quen vahshami guinda Quen vahshami guinda O que quer para o café da manhã O que quer para o café da manhã? Rás isurvept sauzmeze Rás isurvept sauzmeze Pão congeleia e mel Pão torrado com presunto Pão torrado com presunto e queijo Quen vahshami guinda Quen vahshami guinda Quen vahshami guinda Quen vahshami guinda Um ovo cozido Mais um iogurte, por favor. 50 Languages Trinta e dois No restaurante, quatro Uma porção de batatas fritas com ketchup E duas porções com maionese E três salsichas grelhadas com mostarda O que tem de legumes? Tem feijão? Tem couve-flor? Eu gosto de milho Eu gosto de pepinos Eu gosto de tomates Você também gosta de alho francês? Você também gosta de chucrute? Você também gosta de lentilhas? Você também gosta de cenouras? Você também gosta de brócolis? Você também gosta de pimentão? Eu não gosto de cebolas Eu não gosto de azeitonas Eu não gosto de cogumelos Ar migvars soco Ar migvars soco 50 Languages Trinta e três Ocstatsameti Ocstatsameti Na estação Sadgursi Sadgursi Quando sai o próximo trem Para Berlim Quando sai o próximo trem Para Paris Quando sai o próximo trem Para Londres A que horas vai o trem Para Varsovia A que horas vai o trem Para Estocolmo A que horas vai o trem Para Budapeste Eu quero um bilhete Para Praga Eu quero um bilhete Para Praga Eu quero um bilhete Para Berlim Para Berlim Quando chega o trem A Viena Quando chega o trem A Amsterdão Quando chega o trem A Amsterdão Rodis Rodis Trê-O Posta Rodis A Amsterdão Preciso trocar de trem De que estação sai o trem? O trem tem vagão leito? Eu só quero uma passagem de ida e volta para Bruxelas. Eu quero uma passagem de volta para Copenhague. Eu quero uma passagem de ida e volta para você. Eu quero uma passagem de ida e volta para você. Este é o trem para Berlim? Quando parte o trem? Quando chega o trem a Berlim? Com licença, posso passar? Eu acho que este é o meu lugar. Eu acho que você está sentado no meu lugar. Onde está o vagão leito? O vagão leito está no final do trem. O vagão leito está no final do trem. O vagão leito está no meio. Agora você está sentado no vagão. Eu acho que este é o vagão. Agora você está sentado no vagão. Eu acho que este é o vagão. Eu acho que este é o vagão. Eu acho que este é o vagão. O vagão leito está no vagão. O trem está atrasado. Tem alguma coisa para ler? Tem aqui alguma coisa para comer e beber? Tem alguma coisa para ler? 50 Languages 35 É um voo direto? É um lugar na janela, não fumante, por favor. Eu quero confirmar a minha reserva. Eu quero cancelar a minha reserva. Eu quero trocar a minha reserva. Quando sai o próximo avião para Roma? Ainda tem dois lugares? Não, só temos um lugar disponível. Agora, eu quero ir para a minha reserva. Agora, eu quero ir para a minha reserva. Quando você vai? Rodis, Dava, Svebit. Quando chegaremos? Rodis, Tchawalt. Quando sai um ônibus para o centro da cidade? Rodis, Gadis, autobus, Kalakis, Centrši. Rodis, Gadis, autobus, Kalakis, Centrši. Esta é a sua mala? Estqueni, Cemodania. Esta é a sua bolsa? Estqueni, Canta. Esta é a sua bagagem? Estqueni, Bargia. Quanta bagagem posso levar? Ramdeni, Bargist, Zagheba, Semizlia. O que? Só vinte quilos? Rogor, mholod, oci, kilo? Rogor, mholod, oci, kilo? Fifty Languages Thirty-seis Ocda te kusmedi Ocda te kusmedi Transporti publico Sazogadu ebrivi transporti Sazogadu ebrivi transporti Onde é o ponto do ônibus? Sadaris autobuses kacereba Sadaris autobuses kacereba Qual é o ônibus que vai para o centro? Romeli autobusimidis centrši Romeli autobusimidis kalakis centrši Qual é a linha que tenho de apanhar? Romeli chazit unda vimgzavro Romeli chazit unda vimgzavro Tenho de mudar? Unda gadaujde? Unda gadaujde? Onde tenho de mudar? Sad unda gadaujde? Sad unda gadaujde? Quanto custa uma passagem? Rahir certi bileti? Rahir certi bileti? Quantas paradas são até ao centro? Ramde ni gacereba centramde? Ramde ni gacereba centramde? Você tem que descer aqui Ak unda txabrzandet? Ak unda txabrzandet? Você tem que descer por trás Uknidan unda txabrzandet? Uknidan unda txabrzandet? O próximo metrô chega em 5 minutos Metros šemdegi matarebeli Chut txutshi mova Metros šemdegi matarebeli Mova chut txutshi O próximo bonde Chega em 10 minutos O próximo ônibus Chega em 15 minutos Quando é o último metrô? Rodis cadis metros Polo matarebeli Rodis cadis Metros polo matarebeli Quando sai o último bonde? Rodis cadis polo tramvai Rodis cadis polo tramvai Quando sai o último ônibus? Rodis cadis polo autobus Rodis cadis polo autobus Você tem uma passagem? Kaakut bileti Kaakut bileti Uma passagem? Não tenho Bileti ara armagus Bileti ara armagus Então você tem que pagar uma multa Mashin jarima unda gadai khadut Mashin jarima unda gadai khadut Copyright Good if the luck 50 languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas Trinta e sete Ocita čuidmeti Ocita čuidmeti No caminho Kzashi Kzashi Ele vai de moto Is motociklit mkzavrobs Is motociklit mkzavrobs Ele vai de bicicleta Is velocipetit tadis Is velocipetit tadis Ele vai a pé Is pechit tadis Is pechit tadis Ele vai de navio Is gemit mkzavrobs Is gemit mkzavrobs Ele vai de barco Is navit mkzavrobs Is navit mkzavrobs Ele vai a nado Is tzuraus Is tzuraus É perigoso aqui? Ak sašišia Ak sašišia É perigoso pedir carona sozinho? Ak sašišia Mardu Vinmes Daim gzavrobs Is perigoso passear sozinho a noite? Ak sašišia Gamit seirnobah Ak sašišia Gamit seirnobah Nos perdemos no camiño Čwen gza agwebna Čwen gza agwebna Estamos no camiño errado Čwen arastzori gzit mivdivart Čwen arastzori gzit mivdivart Temos que voltar Unda dalbrundet Unda dalbrundet Onde se pode estacionar? Zat šeit zleba ak Mankaniz gacereba Zat šeit zleba ak Mankaniz gacereba Há un estacionamento aki? Aris ak autosat gomi Aris ak autosat gomi Quanto tempo si pode estacionar aki? Ramden Hans šeit zleba ak Kacereba Ramden Hans šeit zleba ak Kacereba Você eskia? Sri alept txilamurebit Sri alept txilamurebit Você usa o teleférico para cima? Zemot sabagiroti adichart Zemot sabagiroti adichart Pode-se alugar eskiz aki? Šeit zleba ak txilamurekiraweba Šeit zleba ak txilamurebit Trinta joidu Ocetat trameti Ocetat trameti No taxi 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 Por favor, shami un taxi Kamu izahet taxi tushet zleba? Kamu izahet taxi tushet zleba? Quanto custa até a estação? Rahir sadguram demisula Rahir sadguram demisula Quanto custa até ao aeroporto? Rahir sadguram demisula Rahir sadguram demisula Em frente, por favor Tu šeit zleba pirdapir Tu šeit zleba pirdapir Aki a a direita, por favor Tu šeit zleba ak marčuniu Tu šeit zleba ak marčuniu Naquela esquina, a esquerda, por favor Tu šeit zleba ak kudheshi marčuniu Tu šeit zleba ak kudheshi marčuniu Eu estou com pressa Mečkareba Mečkareba Eu tenho tempo Tromagus Tromagus Por favor, vá mais devagar Tu šeit zleba Tu šeit zleba Tu šeit zleba U pro nela I arret Pariaki, por favor Ak kacherdit Tu šeit zleba Esperi un momentu Por favor Dame lo det Ertiti zleba Tu šeit zleba Dame lo det Ertiti zleba Tu šeit zleba Eo zan vodu Male davbrundebi Male davbrundebi Por favor Demiun re sibu Tu šeit zleba Kvitarim omec Tu šeit zleba Kvitarim omec Eu não tenho troco Me armakus Kvrdapuli Me armakus Kvrdapuli Está certo assim Madloba Kvrdataitovit Madloba Kvrdataitovit Leve-me A este endereço Am misanvar Zets amiguanit Levimi ao meu hotel Levimi ao meu hotel Tzami guandit Tzami guandit Blarjze 50 Languages Trinta e Nove Ocda Czhrameti Ocda Czhrameti Avaria do carro Onde fica o próximo posto de gasolina? Estou com o pneu furado Pode trocar o pneu? Preciso de alguns litros de diesel Eu não tenho mais gasolina Benzini agarmakus Benzini agarmakus Você tem um galão? Kaogt satadarigo kanistri Kaogt satadarigo kanistri Onde posso telefonar? Saitan sheizleba davreko Saitan sheizleba davreko Eu preciso de um reboque Evakuatory mchirdeba Estou procurando uma oficina Vulcanizatzias vedzeb Vulcanizatzias vedzeb Houve um acidente Avaria mohta Avaria mohta Onde é o próximo telefone público? Saitan sheizleba Saitan sheizleba Saitan sheizleba Saitan sheizleba Saitan sheizleba Você tem um celular? Tanqom argakut mobiluri teleponi Tanqom argakut mobiluri teleponi Nós precisamos de ajuda Chwenn tahmareba kvchirdeba Chwenn tahmareba kvchirdeba Chame um médico Kamo itzahet ekimi Kamo itzahet ekimi Chame a polícia Kamo itzahet polícia Kamo itzahet polícia Os seus documentos, por favor Tkveni sabutebi tuseizleba Tkveni sabutebi tuseizleba A sua carteira de motorista, por favor Tkveni martwismotsmoba tuseizleba Tkveni martwismotsmoba tuseizleba Os documentos do carro, por favor Tkveni sadwirtu automobilismotsmoba tuseizleba Tkveni sadwirtu automobilismotsmoba tuseizleba Fifty languages Quarenta Ormoci Ormoci Perguntar o caminho Kzis kakvlewa Kzis kakvlewa Desculpi Mapatiet Mapatiet Você pode me ajudar? Shegizliat tamekhmarot Shegizliat tamekhmarot Onde há um bom restaurante? Zat arisak karki restaurani? Zat arisak karki restaurani? Viri á iskerda na iskina Mibhzandit marrtsxniu Shesahu eushi Mibhzandit marrtsxniu Shesahu eushi Depoiz Siga in Frenchi Por un temple Shemdek Cotahans Pirda 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 Iarret Shemdek Cotahans Pirda Pirda Iarret Depoiz Viri á Ajireita I Siga Por 100 Metruz Shemdek Asim Metrui Marr Jumdek Asim Metru Shemdek Você pode tambem pegar o ônibus Shegidzliat autobusitat zahvidet Shegidzliat autobusitat zahvidet Você pode tambem pegar o bonde Shegidzliat tramvaitat zahvidet Shegidzliat tramvaitat zahvidet Você pode me seguir com o seu carro Shegidzliat meggamum Shegidzliat meggamum Komushegu au stadiu Rogor miuide stadionam de Rogor miuide stadionam de Atravési aponchi Atravési o túnel Siga até o terceiro semáforo Depois, entri na primeira rua á direita Depois, siga in French No próximo cruzamento Desculpe, como vou ao aeroporto? É melhor você pegar o metrô Vá até a última estação 50 Languages Quarenta e um Orientação Onde é o posto de turismo? Você tem um mapa para mim? Eu posso reservar um quarto de hotel aqui? Onde é o centro histórico? Onde é a catedral? Onde é o museu? Onde se pode comprar selos? Onde se pode comprar flores? Onde se pode comprar passagens? Onde é o porto? Onde é o palácio? Onde é o palácio? Quando começa a visita guiada? Quando acaba a visita guiada? Quando acaba a visita guiada? Quanto tempo demora a visita guiada? Eu quero um guia que fala alemão Eu quero um guia que fala italiano Eu quero um guia que fala francês 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 50 Languages O mercado está aberto aos domingos A feira está aberta às segundas-feiras A exposição está aberta às terças-feiras O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras O museu está aberto às quintas-feiras A galeria está aberta às sextas-feiras Pode-se tirar fotografias Tem que se pagar a entrada? Quanto custa a entrada? Há um desconto para grupos? Há um desconto para crianças? Há um desconto para estudantes? Que edifício é este? É Rá-Xenobá Quantos anos tem este edifício? Quem construiu este edifício? Eu me interesso por arquitetura Eu me interesso por arte Eu me interesso por pintura Eu me interesso por arte 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 50 languages 43 Ormut Tassami Ormut Tassami Ormut Tassami Ali é o jardim zoológico Ali é o jardim zoológico Ali estão as girafas Onde estão os ursos? Onde estão os ursos? Onde estão os elefantes? Onde estão as cobras? Onde estão os leões? Onde estão os leões? Eu tenho uma máquina fotográfica Eu tenho uma máquina fotográfica Eu tenho uma máquina fotográfica Onde estão os leões? Eu tenho uma máquina fotográfica Onde estão os pinguins? Onde estão os cangurus? Onde estão os rinocerontes? Onde tem um banheiro? Ali tem um café. Ali tem um restaurante. Onde estão os camelos? Onde estão os gorilas e as zebras? Onde estão os tigres e os crocodilos? Onde estão os rinocerontes? Onde estão os rinocerontes? Onde estão os rinocerontes? Sair à noite. Tem uma discoteca aqui? Tem um clube noturno aqui? Tem um bar aqui? O que há hoje a noite no teatro? O que há hoje a noite no cinema? O que há hoje a noite na televisão? Ainda tem ingressos para o teatro? Ainda tem ingressos para o cinema? Ainda tem ingressos para o jogo de futebol? Ainda tem ingressos para o cinema? Eu quero me sentar atrás. Eu quero me sentar em um lugar no meio. Eu quero me sentar à frente. Pode me recomendar alguma coisa? Quando começa o espetáculo? Pode me arrangar um ingressos? Tem aqui perto um campo de golfe? Tem aqui perto uma piscina coberta? Ainda tem ingressos para o cinema? 50 Languages 45 Ormuz da Khuti No cinema Kinosi Nós queremos ir ao cinema. Chven Kinosi Tsasvla Gvinda Chven Kinosi Tsasvla Gvinda Hoje tem um bom filme em cartaz. O filme é um lançamento. Onde fica a bilheteria? Onde fica a bilheteria? A riski dev tavissupali adagilebi? Quanto custam os ingressos? Raghirs biletebi? Raghirs biletebi? Quando começa a sessão? Rôdiz itzgevac armodgena? Rôdiz itzgevac armodgena? Quanto tempo demora o filme? Rhamden Hans Grzeldepa pilmi? Rhamden Hans Grzeldepa pilmi? Pode-se reservar ingressos? Eu quero me sentar. Eu quero me sentar atrás. Eu quero me sentar atrás. Eu quero me sentar no meio. O filme foi emocionante. O filme não foi cansativo. Mas o livro do filme foi melhor. O que achou da música? O que achou dos atores? Havia legendas em inglês? O que achou das atores? O que achou das atores? O que achou das atores? 50 Languages Quarenta e seis Na discoteca Este lugar aqui está livre? Posso me sentar aqui? Com muito prazer. O que acha da música? Um pouco barulhenta demais. Mas o grupo toca bem. Você vem muitas vezes aqui? Não, é a primeira vez. Nunca estive aqui. Você dança? Eu não danço muito bem. É bem fácil. Eu te mostro. Não, obrigado. Talvez outra vez. Espera por alguém? Você vem muitas vezes aqui? Você vem muitas vezes aqui? Você vem muitas vezes aqui? Quarenta e sete Quarenta e sete Você tem que fazer a nossa mala. Você não pode esquecer de nada. Você precisa de uma mala grande. Não esqueça o passaporte. Não esqueça a passagem. Não esqueça a passagem. E aí Leve o óculos de sol. Leve o chapéu de sol. Você quer levar um mapa de estradas? Você quer levar um guarda-chuva? Você quer levar um mapa de estradas? Lembre-se das causas, das camisas e das meias. Lembre-se das gravatas, dos cintos e dos casacos. Lembre-se das causas, das camisas de dormir e das camisetas. Você precisa de sapatos, sandalias e botas. Você precisa de lenços, sabão e um cortador de unhas. Você precisa de um pente, de uma escova de dentes e pasta de dentes. Você precisa de um pente, de uma escova de dentes e da uma escova de dentes e da uma escova de dentes. 50 Languages Quarenta e oito Ormuz da Rva Ormuz da Rva Atividades de férias Kartoba Shwebulebistros Kartoba Shwebulebistros A praia é limpa? Plaje subta Pode-se tomar banho ali? Seidzleba ikpanaoba Não é perigoso tomar banho ali? Arariz Pode-se alugar um chapéu de sol aqui? Seidzleba ikpanaoba Pode-se alugar um chapéu de sol aqui? Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Pode-se alugar um barco aqui? Seidzleba ikpanaoba Navis takira veda? Seidzleba iknavis takira veda? Eu gostaria de surfar Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Pode-se alugar um equipamento de mergulho? Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaoba Seidzleba ikpanaיי Eu sou apenas um principiante Eu sou mais ou menos bom. Já sei lidar com isto. Onde está o teleférico? Você trouxe os esquís? Você trouxe os esquís? Você trouxe os esquís? Copyright. Goethe-Falak. 50 Languages. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. 49. Urmuz-ta-tschra. Urmuz-ta-tschra. Esportes. Sporty. Sporty. Você pratica esporte? Mistêv-sportes. Mistêv-sportes. Sim, eu preciso me exercitar. Tiav-muz-ra-op-am-chirde-ba. Tiav-muz-ra-op-am-chirde-ba. Eu frequento um clube esportivo. Me sportu. Me sportu. Tiav-me sportu. Me sportu. Tiav-muz-ra. Tiav-muz-ra. Ou nós vamos andar de bicicleta. Na nossa cidade tem um estádio. Também tem uma piscina com sauna. E tem um campo de golfe. O que tem na televisão? No momento há um jogo de futebol. A equipe alemã joga contra a equipe inglesa. Quem está ganhando? Não faço ideia. No momento está empatado. O árbitro é da Belgica. Agora tem um penalti. A equipe alemã. 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 Vamos à piscina? Vamos à piscina? Você tem uma toalha? Você tem calções de banho? Você tem um maio? Você sabe nadar? Você sabe mergulhar? Você sabe saltar na água? Onde está o chuveiro? Onde estão os vestiários? Onde estão os óculos de natação? A água está limpa? A água está quente? Estou com frio. A água está fria demais. Eu vou sair da água. 50 Languages 51 Ormuzda tertmedi Fazer compras Eu quero ir à biblioteca Eu quero ir à livraria Eu quero ir ao kiosque Eu quero pegar um livro emprestado Eu quero comprar um livro Eu quero ir à biblioteca para pegar um livro emprestado Eu quero ir ao kiosque Eu quero ir à livraria para comprar um livro Eu quero ir à livraria Eu quero ir ao kiosque para comprar um livro e para comprar um livro Eu quero ir ao kiosque eu quero ir ao kiosquiche para Walker e para ir ao o kiosque para ked closes para o kiosque paratha eu quero ir ao supermercado Eu quero ir ao supermercado. Eu quero ir ao padeiro. Eu quero comprar uns óculos. Eu quero comprar frutas e legumes. Eu quero ir ao oculista para comprar uns óculos. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. Eu quero ir ao padeiro para comprar pão. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. Vamos a um hipermercado? Eu tenho de fazer compras. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. Eu quero comprar muito. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. Onde estão os artigos de escritório? Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos. Eu preciso de um armário e de uma cômoda. Eu preciso de uma escrivaninha e de uma estante. Onde estão os brinquedos? Onde estão os brinquedos? Onde estão as ferramentas? Onde estão os brinquedos? Onde estão as ferramentas? Onde estão as ferramentas? Onde estão os brinquedos? Onde estão as ferramentas? Eu preciso de um martelo e de um alicate. Onde estão as joias? Eu preciso de um colar e de uma pulseira. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Estou procurando uma pastelaria. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Estou procurando uma loja de fotografias para comprar um rolo de filme. Eu preciso de um anel e de uns brincos. 50 Languages 54 Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Mas nada de muito caro. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Preto, castanho ou branco? Uma grande ou uma pequena? Posso ver esta? Esta é de couro? Ou é de plástico? Claro que é de couro! Isto é de boa qualidade! E a bolsa é realmente muito barata! Gostou dela? Levo esta! Podia trocá-la eventualmente? Vamos embrulhar para presente! Vamos embrulhar para fazer isso! Vamos embrulhar para fazer isso! Fica o caixa! Ic aris salaro! Ic aris salaro! Ic aris salaro! Copyright! Good for luck! 50 languages! Curso gratuito de idiomas em várias línguas 55 Trabalhar Em que você trabalha? O meu marido trabalha como médico. Eu trabalho em meio período como enfermeira. Em breve, receberemos a aposentadoria. Mas os impostos são elevados. E o seguro de saúde é elevado. O que você quer ser no futuro? Eu quero ser engenheiro. Eu quero estudar na universidade. Eu sou estagiário. Eu não ganho muito. Eu estou fazendo um estágio no exterior. Este é o meu patrão. Eu tenho colegas simpáticos. Na hora do almoço, vamos sempre à cantina. Eu estou procurando emprego. Eu já estou desempregado há um ano. Neste país, há desempregados demais. Eu estou vencedor de um ano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu quero sacar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou esperando? O que é isso? O que é isso? Por favor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As fotografias? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você podia levar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A viagem? O que é isso? 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 50 languages? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Já alguma coisa? Mais alguém? O que é isso?